Abertura 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 Boa noite a todos. É com muito agrado que estou aqui presente a todos vós e todos aqueles que deventura deveriam ter vindo e que não vieram, mas certamente as nossas palavras irão chegar a todos. Antes de mais, para além de agradecer a vossa presença, quero agradecer também a todos os candidatos que muito nos honram com a sua presença aqui e por terem aceito também este convite para colaborarem connosco neste projeto. Agradeço também a presença do Sr. Presidente da Câmara de Loures, Sr. Engenheiro Carlos Teixeira, muito obrigada, e a todos que com ele vieram também. Caros conterrâneos, meus amigos, estou independente, como independente na lista do Partido Socialista, no Executivo à Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos. Aceitei este desafio porque entendo que o momento é o mais certo perante tudo aquilo que nós hoje vivemos. São necessários desafios na vida, e este é mais um na minha e na vossa também. Esta candidatura para mim vai muito para além do ato político em si e da ideologia política também. Tem um propósito global, de empreendedorismo, um projeto de mudança, um projeto credível, vencedor e inovador. Aceitei de ser candidata porque tenho a forte convicção de que somente juntos podemos fazer a diferença. Podemos fazer algo de melhor por este Conselho, podemos fazer algo de melhor por esta freguesia que é a RANHOL. Aceitei ainda ser candidata porque sei que tenho uma experiência profissional, que me deu também uma certa bagagem, a minha maneira de ser que certamente também será uma mais-valia e a minha vontade de vencer. Tudo isto sustenta uma forte convicção de que possuo conhecimento fundamental para em conjunto trilharmos o caminho do futuro que é a nossa terra, que o nosso Conselho precisa. Possuímos uma equipa dinâmica, unida, planeada e construída pela competência, pela motivação e pela vontade do querer fazer. Será com certeza uma mais-valia a trajetória de cada um de nós. O querermos trabalhar com um único objetivo, melhorar e dinamizar a ruda dos vinhos e todas as suas freguesias. Somos candidatos em si convictos das nossas capacidades, com uma energia renovada e queremos fazer a diferença. Temos consciência dos tempos difíceis que se avizinham, de uma batalha também que se aproxima. O combate ao desemprego, a aposta no incentivo e imprescindível ao desenvolvimento económico, assim como nem o apoio e o investimento na educação e na formação cívica e cultural dos nossos jovens. A educação será, certamente, um dos pilares bases nesta mudança, no desenvolvimento sustentável do nosso Conselho. A importância da vontade política, da educação virada para o periodurismo, uma ferramenta para encarar o futuro, de uma forma plenamente consciente das atividades a desenvolver, esta será uma realidade deste Executivo. No Programa das Atividades de Enriquecimento Curricular, e sendo a Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos a entidade promotora, importa não esquecer o duplo objetivo, de garantir a todos os alunos do primeiro ciclo a oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do seu currículo, ao mesmo tempo que concretiza a articulação entre o funcionamento da escola e a organização de respostas sociais no domínio ao apoio das famílias, consolidando assim o conceito de escola a tempo inteiro. Não só o país enfrenta dificuldades económicas e sociais, a Ruda dos Vinhos também possui esses casos. Nós temos verificado algumas carências, sobretudo alimentares, em algumas crianças que frequentam as escolas. Esta situação exige uma intervenção com medidas concretas, com o objetivo de resolver esses mesmos casos. Por forma a suprir algumas carências alimentares, iremos envidar esforços para que a alimentação chegue a todos, os que mais necessitarem, também fora do período letivo, nomeadamente no período de férias, pois sabemos que existem crianças que no período de férias não lhes chega a alimentação devida, devido à carência económica e social de certas famílias do nosso Conselho. Está também a fase de estudo, a possibilidade da abertura das cantinas das escolas. Mas temos de ter em consideração todas as vantagens, assim como os constrangimentos dessa mesma abertura. Portanto, é um caso que ainda estamos a estudar, para verificar se existe ou não essa viabilidade. A implementação também de uma bolsa de manuais escolares gratuitos para o ensino básico e secundário, através da promoção de uma política de empréstimo e de reutilização. É também um objetivo deste executivo, desta equipa. Temos ainda a criação do programa Arruda Terra Empreendedora, através do estabelecimento de parcerias com instituições de ensino locais, mas também nacionais, com várias vertentes. No ensino básico e secundário, através de parcerias com, por exemplo, a Associação Aprender a Empreender, Júnior Achievement de Portugal. Promovendo os valores da responsabilidade e da iniciativa dos valores dos jovens portugueses, dos jovens arrudenses. Envolvendo cada vez mais os nossos jovens no mundo empresarial e preparando-os para o mercado de trabalho. Os diferentes programas aplicam-se ainda desde o primeiro ao décimo segundo ano e pretendem trazer ao mundo real dos jovens, abrindo as suas mentes para o seu potencial e para uma melhor compreensão de empreendedorismo, de cidadania, de ética, da literacia económica e financeira, dos negócios e do desenvolvimento das suas próprias carreiras. Ainda a nossa intenção também, nesta área, proporcionar formação dos professores. Ao nível do pós-ensino obrigatório, pretendemos a criação de um conjunto de valências através de parcerias com instituições de ensino superior, como, por exemplo, o ISCTE. Com preparação para o mundo de trabalho, através da candidatura, todos aqueles que vivem no Conselho da Ruda dos Vinhos candidatam-se, e depois dessa candidatura existe uma análise do perfil desses candidatos a serem selecionados para um ciclo de formação intensiva de 3 meses e a apresentação desse mesmo projeto com o acompanhamento de um business plan, ou seja, de um acompanhamento do plano de negócios. A autarquia cede também, para este projeto, uma sala tipo incubadora, pela partilha dos serviços administrativos. Uma sala de reuniões, para se diminuírem os custos da população nesta fase inicial do projeto, porque todos nós sabemos que não basta apenas ter uma boa ideia, um bom negócio, é preciso acreditar e dar condições para que essas boas ideias se transformem em serviços e em produtos vencedores no mercado de trabalho. Quero ainda vos alertar para a dinamização do Conselho Municipal de Segurança, que existe em a Ruda dos Vinhos. Nós temos um Conselho Municipal de Segurança, contudo julgo que devemos nós dar-lhe mais dinamismo. A Ruda dos Vinhos, no último ano, 2012, viu crescer o seu número de crimes, segundo as estatísticas oficiais de Justiça. Nomeadamente, nos crimes contra a integridade física, aqui enquadram-se os casos de violência doméstica de cônjuges, a ofensa à integridade física voluntária simples, contra a honra, a difamação, calúnia e injúria. Temos também verificado, no último ano, um aumento dos crimes contra o património, ou seja, o furto de veículos motorizados, o furto de combustíveis de máquinas agrícolas industriais, o furto de metais não preciosos e ainda o número de furto às residências sem arrombamento. Meus caros amigos, nós temos que formar, temos que criar uma forma de articular, de informar e cooperar na composição e no funcionamento de um conjunto de medidas de autoprotecção, de organização e de procedimento, tendentes a prevenir e a responder à ocorrência deste tipo de determinados crimes. É necessário um conjunto de esforços de forma a baixar estas estatísticas no nosso Conselho. Consta ainda do nosso manifesto a criação do Gabinete Municipal de Apoio à Vítima de Violência, designadamente a violência doméstica, de forma a dar resposta e chegar a quem mais precisa. Caros conterrâneos, meus amigos, é necessário mudar para que a mudança aconteça. Ainda faltam alguns dias para que possamos todos pronunciar a nossa vontade. Até lá nós pedimos, enquanto equipa dinamizadora deste projeto, que nos ouçam, que nos façam também chegar as vossas opiniões, as vossas necessidades, as vossas expectativas. Não quero terminar sem dar uma palavra de apreço ao Zé Tomás, um jovem desta terra. O pedido que eu te faço é toda aquela energia que eu te vejo a correr de manhã, que me diz assim, bolas, eu também já fui militar. E para além de gostar de fazer desporto, é necessário ter vontade. E é essa vontade que eu te vejo praticar no desporto, que eu sei que a vais praticar na nossa terra. Sei que por isso vais ter o meu apoio e o apoio de todos nós. Do André Rijo, que foi a pessoa que nos confiou e nos desafiou para este projeto. Inicialmente, fui criada em Alcobela de Baixo, uma terra que sempre permanece no meu coração, assim como Arranhó, e todas as localidades da nossa freguesia e do concelho onde eu fui formada também, onde eu recebi a minha formação de base. Por isso, Zé Tomás, dinamiza toda a tua equipa, sabendo que da minha parte, da parte do André, de todo o executivo, nós terás de certeza a nossa persistência para que o trabalho se faça, o nosso apoio para quando estiveres mais desanimado e a nossa coragem para ver vencer Arranhó e Arruda dos Vinhos. Termino assim por dizer que Arranhó e Arruda dos Vinhos precisa e necessita de sangue novo, gente nova, com coragem, com dinamismo, porque Arruda irá ser, com certeza, um conselho dinamizador e empreendedor. Bem-haja. Obrigada. Arruda, com certeza, que não pode nem vai ser doente. Cada vez mais os municípios têm de ser oriados e geridos de uma forma super municipal. Não só, mas também por isso temos como... que não pode nem vai ser doente. A CIDADE NO BRASIL